E Flash Beats, mano Me olho debaixo, ser inferior Se convidia de seu imperador A quadra se torna minha fortaleza Eu sou seu adversário, então abaixe sua cabeça O imperador, absoluço na quadra, seu corpo socova pressão Começo, chego, domina tua cena, pois sinto os melhores, sou o capitão Peliza do jogo, sob meu domínio, esse seu esforço é todo à toa Mas que contestava, sou inquestionável, fornece meu reino, eu faço a corona Me olho debaixo, a minha presença dá medo na quadra, eu mudo o clima Do seu joelho, seu inferior se rebaixia, todo o seu olho de cima Não falta que seja, prevê de futuro o excesso, deixe não ficar ajoelhado Aqueles que se alçam superiores, pelo verdadeiro serão destronado Sou você tão fraca que atenta apenas o time inteiro, fora onde jogar Você sabe, faz tudo, nem sei, é que para na sua arrogância, vou te afogar Você tá parado, você tá com medo, você não se mexe, tá com anestesia Então você sente o efeito da heterocromia Sou catacórito, só feio, só treme, você não faz nada, só fica no chão Sou catacórito, a consequência de só for o capitão da geração Sou catacórito, enquanto quem vencer em todos os jogos serei vencedor Acaste sem juros, sou abissoluto, se tu ferrou os vales do imperador Sou catacórito, só feio, só treme, você não faz nada, só fica no chão Sou catacórito, a consequência de só for o capitão da geração Sou catacórito, a sombra se expande no choco até o domínio da quadra Sou catacórito, o ataque o acertado Sou militar, jogo de verdade, sei que nunca mais podia acontecer Minha habilidade sempre esteve acima, só minha presença faz você tremer Sou tipo invisível, mais que imprevisível, você desconhece e perde a noção Com velocidade e muita agilidade, você já perece e fica no chão A bandeira é imbatível, não tem ninguém no meu nível Querendo oponente forte pra poder me derrotar Então vai entre na zona pra ver se meu próprio sono Uma verdadeira partida com vontade pra jogar Então tente me copiar, tente mostrar o seu valor Ninguém pode me derrotar, vem com a zona superior Tão se esforce, é tão fraco, tô me aquecendo no 5% A bandeira negra tá dilacerando, venci o seu time só no aquecimento Vendo na zona me torna imbatível, então só agora você percebeu É o Minitai, quem me derrota na quadra, só quem me derrota sou eu E até diante, o jogo se envia, só fracassados pra me enfrentar Sua derrota marca como consequência, então te pergunto, quer experimentar Você desistiu, só decepção, a expansão da zona vai ser tenebrosa Porque eu sou o Minitai da geração milagrosa Libero a zona, não existe ninguém que possa me vencer Procuro alguém que tem habilidade pra me entreter Eu entro na quadra, seu time desiste, você percebeu O único que pode me derrotar nessa quadra sou eu Libero a zona, não existe ninguém que possa me vencer Procuro alguém que tem habilidade pra me entreter Eu entro na quadra, seu time desiste antes de jogar Rorini, Gateru, Noa, Rorê Dakedo Você sente o era diante, a pressão é descida aos olhos do imperador Eu não digo nada, pois um vencedor não tem nada a dizer para um perdedor Eu faço a cabeça, me olho debaixo, você não é digno de me enfrentar E a zona te mostra sua inutilidade, por isso você desistiu de jogar Sua derrota marca como consequência, então for ao capitão da geração Não importa quem desce, em todos os jogos serei vencedor A caixa sem juros, sua vez, seu luto, se cruz é o sol e seu imperador Rorini, Libero a zona, não existe ninguém que possa me vencer Procuro alguém que tem habilidade pra me entreter Eu entro na quadra, seu time desiste, você percebeu O único que pode me derrotar nessa quadra sou eu E o Zodin The King Se te nem escasse E PINK E PINK E PINK